Pessoal, vamos acompanhar agora um super jogaço de Sinoco, jogo de Paruí, Maicon vs Cobrinha, Nas Pauleira, tentei pegar mais algumas informações aqui, não consegui ainda, mas sim que eu vou conseguindo, vou passando aqui. Todo jogo, todo jogo ele é forte. O cara que mate, como ele mate, vai ser frágil no jogo? Eu não vou também. Eu vou ir aqui, né? Vai. Vai. Aproveitar aqui, pessoal, e deixar um abraço aí para meu patrocinador, meus patrocinadores, melhor falando, Roberto Iburi, do LanceDeSorte.net, melhor banca de aposta do Brasil. Aproveitar e deixar um abraço também para a Edda Papaguara. Aproveitar aqui, pessoal, e deixar um abraço também para a Edda Papaguara. Aproveitar aqui, pessoal, e deixar um abraço também para a Edda Papaguara. Aproveitar aqui, pessoal, e deixar um abraço também para a Edda Papaguara. Aproveitar aqui, pessoal, e deixar um abraço também para a Edda Papaguara. Primeira partida, está 0x0. E aí, o Janto, pô? Vou tirar aqui os YouTube, tudo ali, cara. Vocês estão identificando os outros de dentro. O homem é que não era para eu ter começado os outros aqui. Aqui eu não vou deixar ninguém aqui dentro, aqui. É ninguém, sabe quem é ninguém? Aqui dentro vai ficar só que tem convidado especial meu mesmo aqui, cara. Amanhã, César Menor também vai estar aqui, pô. Que suave que está aqui. Os caras também pegam a bola de outra mesa, mais um pouquinho, sem o deixar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Passou uma bola 7 no meio. Ela estava ótima, acabou passando. Ele tem muita água para mim. Água. Mas está cobrando abrir as bolas dele. Abriu a 4, agora abriu a 12. Acabou dando toquinho ali no 14. Jogo de muita inteligência, seu famoso Paruímpa. Cobrinha por muito tempo disputou com o Baianinho, vários duelos. Nos últimos duelos, o Baianinho botou muito à frente no Cobrinha. Aí veio o Gladiador para disputar com o Baianinho. Ultimamente o Gladiador vem dando muito trabalho ao Baianinho. E aí o Maicon começou também a disputar esses jogos de Paruímpa, né? Ele não pratica muito, mas como ele é um taque forte, é um dos melhores do Brasil, tem a obrigação de duelar no Paruímpa também. E vou dizer para você que ele vem jogando muito bem no Paruímpa, pessoal. Vamos testar a força do Maicon aqui. Já consegui, já tive o privilégio, o prazer de tramitar outros jogos de Paruímpa do Maicon. Mas esse saiu muito bem. Vamos ver hoje. Dia 7 de novembro, sabadão aqui em Sete Lagoas, Torneio do Bicudo. Como é que ele vai sair contra o Cobrinha? Jogo de Paruímpa nos pau. Quem faz sete, dez mil, é cinco mil de cada. Só não sei dizer ainda se é regra limpa ou suja. Peço a todos vocês que deixem o like no vídeo aí, para ajudar o canal. Se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve também no canal, pessoal. Maicon. 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 Maicon de Teixeira de frente, terrorista da Sinuquinha. Maicon. Atacado ali no estratégico, é muito inteligente. Batendo só nas bolas ímpares, abrindo todas. Maicon. Maicon. Maicon já preparou ali. Já deu conta de abrir a bola a seis. Um belo corte ali o cobrinho, tentando arrumar a bola dele, acabou levando azar, deu o suicídio, pagou a bola de Mike, Mike já tirou a bola dele, então definindo ali o local de onde para o bolão, está definido, saiu o jogo. O cobrinho jogou 15 aqui embaixo, deixando 6, acabou definindo 7 ali, jogo muito embolado, totalmente indefinido até o momento. Pensou em atacar aquela bola 6, acabou desistindo, voltou atrás, começou pelo 8, estava na boca, o baianinho está assistindo o jogo aqui de camarote pessoal, está estreitando ali, pensando em desafiar um dos dois, ao longo desse dia, que bola, 6 que o Michael acabou errando. Só um pouquinho, matando um e preparando o outro. Caiu a bola do cobrinho. Pessoal, pegando bem demais o cobrinho, matando um e preparando o seguinte, tem tudo para trancar a partida nessa bola nova. Tratou de encostar a bola 6, bola 9, desculpa, na boca. Complicou a vida, complicou a vida do Michael. Viu a oportunidade de desarmar, não pensou duas vezes, acabou levando azar, deixou a bola 9, preparado no meio. Está aí a bola do cobrinho, uma série, o cobrinho na série pessoal. Estourou a segunda partida do cobrinho. Estourou a segunda partida do cobrinho. Estourou a segunda partida do cobrinho. Já matou a primeira bola do cobrinho. Michael, quer dizer, já matou a segunda bola do Michael. Michael, quer dizer, já matou a segunda bola do Michael. O cobrinho na estratégia, o cobrinho chegou para sair o 2. Michael pegou mal, mas pegou mal. O mestre falou definido lá do lado 9, junto ao 7. Muita maldade nessa década do cobrinho. A intenção dele era jogar o 7 para a boca e deu conta. Já matou o 7, pagando o 3. O cobrinho vai lá e desama a bola do Michael. Bola 12 para o colado. Acabou não conseguido. Não conseguiu ver a tacada. Mas o cobrinho está aqui. A tacada do Michael não mexendo no 11. A tentativa era mexendo no 12. Conseguiu mexer. Não contando a perfeição. Mas descolou a bola. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 6. Ótima bola do cobrinho Saiu a bola do cobrinho O jogo do Michael tá todo aberto Qualquer deslize aí pode ser fatal O cobrinho tentou dar um cortinho ali no 13 batendo na tabela Pegando o 12 pra colar o 12 Não acertou a tacada O tabela conseguiu ajeitar o 11 Ótima sacada do Michael Na tentativa de jogar o 12 ali dentro do 11 Mas foi dentro da mão do motor Conseguiu, que não era o 9 Mas a 9 nessa partida aí A bola pequena O tacado do Michael foi com muita inteligência Não saiu contando a perfeição Ele abriu o 12 O bolão fica atrás Atrás do 12 E a bola acabou se suicidando O tacado do cobrinho Muita maldade Batendo a tabela com a bola do 12 Acabou passando lá por trás E nem tocou no 12 Mas preferiu encostar a bola na boca A bola veio retinha Deslizou e caiu O jogo segue indefinido, pessoal A bola que vai chegar a lá na boca A bola que vai chegar ao 12 A bola que vai chegar ao 12 Tentou a bola cobrinha, sabendo que se achava o balão escondido, tacada muito boa, mas eu venho demais do meu maio. Vai partir para cima da bola cobrinha, se cair a bola pode complicar a vida do maio. Não deu conta de matar a bola cobrinha, o Maio tem a partida na mão. A bola acabou não parando na poupa do quadro, pessoal. O Maio partiu para cima, meteu a bola 4, empata o jogo em 1x1. Vamos continuar esse jogás, pessoal. O único que empatar é 1x1, né, Betão? 1x1 para cá, pessoal. 1x1 para cá, pessoal. O jogo ímpar saiu todo aberto. A cobrinha pode fazer um carnaval aí. Fazer um oba-oba. Já estou mexendo 13, pessoal. Obrigado, meu filho. Obrigado, meu filho. Obrigado, meu filho. Obrigado. 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 Cobrinha colocou uma frente nessa partida. Sem matar o 15. Vai ficar praticamente ganho. Vai colocar o 3 na boca. E o Michael vai ter que tranque o capo pra poder roubar a parada. Bola do Cobrinha na boca. O Michael colocou 7 bolas na mesa, pessoal. Cobrinha, licença, Cobrinha. Obrigado. Errou a bola o Michael. Cobrinha deixou ele com 7 bolas na mesa. Fez 2 a 1 na série, pessoal. A bola é 10. Só 10? 10, 10. Só nesse jogo vou montar a tradição. A bola é 10. A bola é 10. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Cobrinha para a quarta partida, pessoal. Placar da série 2 a 1. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Ótima bola do Cobrinha. Adquiriu o jogo IPA. É isso. É isso. Rola 11 enfiada. Acabou errando a bola. Cobrinha. É isso. É o gol 12 lá em cima do 11. Para defender o 11. Olha. É isso. É isso. É isso, cara. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. O Cobrinha não entendeu o que aconteceu, mas ele matou o 12 do Michael. Deixa o Michael provar no negócio. Essa vez o Maio está bem na partilha. O Tavela conseguiu sair bem, ajeitando sua bola. O Maio preparou logo lá, ele foi logo de abrir a bola 6, mas não quer saber de bola colada. Ótima bola 6, ótima colocação de bolão. Preparou a bola 15 do Cobrinha. Vou dizer para vocês que o Cobrinha está todo aberto. Pregando bem, está preparando bem demais a bola. Partiu para cima, foi logo para terminar, pessoal. A bola 3 acabou não caindo. Se cai, vê lá como o bolão pegava o 5. E arrastado de bolão. Que graxa colocou o Maio. Pegou o 6. Pode dizer que a base dele está trancada, pessoal. Se lembrar, está segurando o bolão aí. Vai pegar o 14 de reta. Ele reparou bem demais o Maio. É muito grande a gente fazer no jogo. Quando para na frente de um. Quando para na frente de um, para na frente do outro, pessoal. 2x2 é o placar, pessoal. 2x2. Tá. O jogo é empatado, pessoal. 2x2. Ótima bola do Cobrinha. Ótima bola do Cobrinha. 2x2. É muito grande a rulersckala do Cobrinha. 2x3. É muito boa. Não, não está presente Não, não tem microfone ainda Não tem a rede, não é? Posso nem estar abrindo toda hora de ser os jogadores, pessoal, porque tem câmara de todo lado Quando ele sai da frente de uma, vai para a frente da outra Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Olha, oito teimou e não caiu, pessoal. Ótimo atacado do Cobrinha, além de ter matado a dele, deu uma afastadinha na bola 4. A Câmara do Cobrinha, além de ter matado a dele, deu uma afastada na bola 5. A Câmara do Cobrinha, além de ter matado a dele, deu uma afastada na bola 5. Obrigado. É pessoal, ótima bola noz. Doido cobrinho todo aberto. Essa bola 8 que é endurado do Maico aí, pode ter complicado abrir do Maico. Acabou não colocando bem. Essa bola fica preparada, é o 3 ou o 7. Eu vou dizer pra você que Maico tava enrascado. Ótimo telefonado. Ótimo telefonado cobrinho. Vamos ver o que ele vai fazer agora, né? Chegou. Vai pagar a bola 4. Acabou a passagem do 8. Sendo que a bola 100 não cai. Não naquela posição, né? Não naquela posição, né? Que tacada espetáculo lá da cobrinha. Matou, preparou. E executou o cobrinha. 3 a 2 com a cobra d'água. Arboleta. fugiu do Moçada atro. Parabéns. Arbéns. A CIDADE NOVA 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 Não caiu a bola do Mike 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 E a do Mike Não ficou atrás E sinuca que deu o Mike Dificílima saída de sinuca Não caiu a bola do Mike Não caiu a bola do Mike Não caiu a bola do Mike Jogo muito bonito se vê Não deu como derrubar a bola 4 Não caiu a bola do Mike 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 Venceu mais um Cobra d'água pessoal 4 a 2 na série O cobra d'água Venceu mais um Caiu bola na saída, caiu bola a papo e cobrinha. Amigo. Vamos ver se a graxa funcionou, preparou o set. O Ipa todo aberto pessoal, ainda não presenciamos uma trancada nesse jogo para o Ipa, meu Deus. O Ipa todo aberto pessoal. 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 Como assim? Para e depois a música vem lá, porque ele já tá muito transado. Mas daí você não vai ir pro bebida? Não é ouvido? Não, eu tô cortando, mas não tá no mesmo. Mas tá no mesmo, que nem o aplicativo corta. Tem que tirar o seu negócio? Tem que tirar o seu negócio? Obrigado. Obrigado. Entrando, cara do Mike, pessoal. 4x3 do placar. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Jogo muito nivelado os dois Jogo muito bem jogado, muito frutado O Jogo muito bem jogado O Jogo muito bem jogado Esse só que tá cara de espetáculo lá do Mike, pula tabela, desarmando o 5, deixando o 8 no lugar. Ótimo atacado o Michael, abriu o 14, escondeu o bolão atrás do 12. Conseguiu sair aqui no 3, matou a bola do Michael, tirou o menor. Vamos lá, vamos lá. Valeu! Ótima bola nova, segurou a bola nova aqui embaixo. Ótima bola certa com o acílio do 14. Olha lá que maldade o 14 fez, eu paro aqui na frente do 13. Olha lá. Tá em dúvida, preferiu ir na 13. Tá em dúvida. Vamos fazer exatamente o que eu queria, tirar 11 e a marcação do 12. Tá em dúvida. 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 Ah! Atenção. A gente faz sete e leva dez mil. Daqui a pouco tem o Guaianino, e depois a pouco o Guaianino. Bola seis. Ótimo bola seis do Mike. Mais uma ótima bola. Mata e prepara muito bem. Mais uma ótima bola do Mike. Mais uma ótima bola. 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 Obrigado. 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 O jogo todo aberto. Ele pode presenciar uma tranca aí. Uma trancada do cobrinho. Um, puxou a bola três. Não caiu a bola do cobrinho. Foi a bola onze de regras, mas não caiu a bola onze. Que tacada horrível do cobrinho. Passou a bola oito. O Maicon. Foi uma ótima bola. Quase deu branca. Foi uma ótima bola. Quase deu branca. Amigo chato. Ótima bola. Nove do cobrinho. Ótima bola. Nove do cobrinho. Que tacada do cobrinho. Era abrir a bola dele. Levou muito na sorte. Uma caiu na sorte e a outra ficou próximo na boca. Virou no tabaco ou na outra. Que tacada do cobrinho. Pobrinho foi matando no 15. Era pra garantir a bola 15 na boca. Obrigado. O jogo pessoal do Mike, já caíram duas bolas dele, está todo armado, todo armado. E aí pessoal, a gente está presenciando uma trancada espetacular do bairro. Que trancada maravilhosa do Mike do Teixeira de Freitas. Vai colocar 6x4 na série e ficar pifado pessoal. E fô na série o Mike. Bola 6 do Mike caiu pessoal, o Mike adquiriu o jogo 4. Se vencer essa parada, acaba sério. Dessa vez só tem um quadro escondido ali. Só o quadro escondido. Eita, cada maravilhosa do Mike do Teixeira de Freitas. Cumprimentou o Cobrinha, que é um grande adversário. Venceu o placar 7x4. Bateu 5 seguidos na cabeça do Cobrinha. Duas trancadas espetacular, uma atrás da outra. Doas trancadas espetacular, uma atrás da outra. Meu Deus, o que fez o Mike na cabeça do Cobrinha nesse final de série. Você pode fazer a sua mão do Cobrinha. Obrigado.